E aí Não olha nem Seja esse que é pistolete e escada de AWP E aí E aí E aí Eu vou entrar bem mesmo? Eu vou fazer o meu KCT e o GAL, eu tenho muito o que fazer, meu amor. Fugar abaixo do tapete. Uma pegadinha à direita. Que isso, mano.